Não sofra com mínimo múltiplo comum, aprenda o método borboleta. Multiplique cruzado, uau! 9 vezes 10, 90, uau! Multiplique também na outra direção, 7 vezes 10, 70. Agora realize a soma, 70 mais 90, 160. Que legal! E aqui no denominador, é fácil, basta multiplicar os denominadores. 9 vezes 7, 63. Novamente, para você que não entendeu, multiplique cruzado. 9 vezes 10, 90, 7 vezes 10, 70. É adição? Adição. 70 mais 90, 160. Na parte de baixo, basta multiplicar os denominadores. 9 vezes 7, 63. Uau!